E consoante vamos escalando os nossos degraus da nossa vida financeira, nós conseguimos chegar à nossa liberdade financeira. Quando nós atingimos a nossa liberdade financeira, nós conseguimos a liberdade de tempo, a liberdade geográfica, a liberdade financeira e depois a liberdade eterna. Quando nós falamos em liberdade de tempo, quer dizer que nós podemos sofrer o nosso tempo como quisermos, já temos pessoas que tratam as coisas por nós, nós já não precisamos estar presentes a toda hora, nós não precisamos de estar a vender. Nós podemos ficar, por exemplo, seis meses sem aparecer e continuamos a ter os nossos rendimentos. Nós podemos estar onde quisermos, é a liberdade geográfica. A liberdade geográfica significa que nós podemos ser praticamente uns nómadas, se quisermos. Podemos viajar de país em país, conhecer coisas novas, podemos visitar os nossos escritórios em Tóquio, em Lisboa ou no Rio de Janeiro. Muito diferente do início da nossa jornada. Nós precisávamos de ir trabalhar todos os dias, cumprir um horário, de termos pouco tempo para nós. Quando precisávamos de ir tratar de um assunto pessoal era complicado. Mesmo os empresários ou os empreendedores precisavam de fazer quase tudo na empresa, que era para garantir algum capital. Para atingir esta liberdade financeira, nós precisamos muito daquela complemente, daquela proporção para investimento. Porque os investimentos costumam ter retornos aritméticos e, sobretudo, geométricos. Ou seja, a maravilha dos juros compostos. Existem rendas fixas que nos podem dar rendas muito grandes, consoante os anos vão passando. Podemos chegar a um ponto em que nos arrependemos de não ter feito aquele investimento antes. Eu, se soubesse o que sei hoje, eu teria feito isso. Eu teria feito aquele investimento. Mas o que é facto é que a nossa liberdade financeira tem a ver com as nossas rendas passivas e transformar os nossos negócios também em rendas passivas. Por exemplo, há quem tenha deixado o seu posto, a sua função de diretor-geral e tenha ficado como presidente que só precise de ir a algumas reuniões e que possa ajudar apenas nas decisões. Tentar ter alguém que fizesse o trabalho por nós, que passa por termos escalado o nosso negócio para um negócio grande e que tenhamos treinado pessoas para nos substituir. Em fazermos investimentos, depois de termos a liberdade de tempo geográfica e financeira e quando começarmos a pensar na liberdade eterna, que seja perpetuar o nosso negócio, o nosso património para herança, para a família, para outras pessoas, que nós temos que pensar antes desta fase ou então só a partir desta fase, irmos blindando o nosso património. De forma legal, obviamente. Obrigado.